Olá amigos, vocês se lembram do caso Nardone, os pais que mataram o filho? Ou do caso da Suzane Richthofen, que assassinou brutalmente os seus pais junto com os cravinhos? Pois bem, esses fatos tiveram uma grande repercussão nacional. Ocorre que agora aconteceu um caso tão bizarro, tão escandaloso, tão repugnante quanto esses, que é o assassinato do menino Juan. Só que no caso do assassinato do menino Juan, não está tendo uma grande repercussão na imprensa. Por quê? Porque um ano antes do seu assassinato, a mãe do Juan, com a sua companheira, acabou fazendo uma cirurgia caseira de mudança de sexo. Isso nas palavras da própria mãe do Juan. E ele foi bizarramente assassinado, foi esquartejado, mas esse crime parece que não está ecoando tanto na imprensa. Até mesmo eu, que sou um político, confesso que fiquei sabendo desse crime, através de alguns perfis individuais das redes sociais. Como, por exemplo, é o caso do perfil do Henrique Oliveira, do Leandro Ruschel, ou do Alan dos Santos, do Terça Livre. E aí você começa a ligar os pontinhos, porque são exatamente esses tipos de perfis que saem na lista negra do Estadão, ou que são postos no GPS da Folha, como sendo de extrema direita. Ou seja, se você ligar os pontos, você vai ver que é uma caça às bruxas. E esse caso do menino Juan, ele é justamente não divulgado, por quê? Porque se você puxar um pouquinho, se você raciocinar um pouquinho, você vai conseguir conectar esse caso à ideologia de gênero. Ou será que essa amputação do pênis dessa criança, que segundo a sua mãe, dizia que queria ser menina, será que não dá para conectar com nenhum projeto de lei da deputada Erika Cocay ou do deputado Jean Wyllys? Ou será que a Judith Butler lá, você não consegue analisar nenhum discurso dela e conectar com essa questão de mudança de sexo, ideologia de gênero? Pois bem, para nos atacar, eles são rápidos e fazem interpretações bizarras. Mas para abafar, eles são igualmente competentes. Um abraço a todos e parabéns aos perfis que seguem denunciando, mesmo tomando bloco, mesmo sendo acusado de rótulos como fascista, nazista e etc., que seguem denunciando esse tipo de crime sem se curvar ao politicamente correto, que é tão repugnante que é capaz até de abafar esse brutal assassinato contra uma criança cometida pela sua própria mãe em nome da causa maior ou em nome de uma política que visa não criticar a ideologia de gênero. Que Deus guarde essa criança, esse anjinho que foi para o céu, que não tem culpa de nada e que nós aqui façamos a justiça dos homens para com essas assassinas. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.